Mata ele. Você começa. Você fez assim, né, seu piloto? Mas não tem problema. Mas eu fiz assim. Aqui é 4 também. Não tem problema. É que eu não quero mostrar o número que você fica pra mim. Eita porra! E aí os moleque tão intriga do caralho. E aí, mano, vocês tão arrastando. Encosta com nós, mano. Vem pra cá. Vem pra cá, porra. Vocês tão aqui só por causa da estudante, porra. Você não tá aqui pra fazer rolê. Você pra colher aqui não é rolezinho, não. Pra vocês ficarem virados. Não vou deixar. Acabou. Não vou deixar o grito aí. Sem like, grita. Grita. Quem quer dividir? E aí, caralho! Passa por nós, porra! Tô me somente. 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 E aí, enferme. 777 é o número dessa roleta. 借 é o setor no clube. Tô me somente. E aí, caralho! Isso goode caralho! Poko, Gymnasia! 677 é o número dessa roleta. Mas tenho muito talento aqui na bombeta O que cê não entendeu é que não analisa Eu tenho muito talento, a sorte é pra quem precisa É, só que cê sabe, cê usa e abusa Não tem talento no que cê fala assim que você usa Por isso, e agora mano eu vou te explicar Só vale de usar e seu talento começa a falar Ah, o meu talento começa a falar E no momento o argumento eu venho pra usar O que cê não entendeu que eu vou assim O argumento é o meu cérebro, ele já nasceu comigo Só que eu uso o argumento que vem da minha mente Por isso que em relação a você eu penso diferente Por isso que agora mano não é ioga Eu uso meus argumentos pros irmão não usa droga Ah, o que que teve a ver o que cê tá falando Cê tá indo no caminho contrário, tá rimando Isso não tem problema, por isso que eu troco o âmbito Se for no mesmo caminho a gente para o trânsito Cê tá no caminho contrário, cê tá andando E você tá no caminho de gaga gaguejando Por isso que agora mano todo respeito Barulho no sentido trap, só mais um fã do Barreto Um fã do Barreto, bebê há 6 anos ou 7 anos Eu vou tá na 9 anos, mas quando eu tô rimando é brutal Realmente eu sou Barreto, minha gaguejada faz virar fatálito Você sabe muito bem que cê é tequila Realmente cê é igual ele, gagueja e junta grito Mas com toda sua panela 3, 2, 1, vai tomar no cu Eu sei que é bate e volta, mas eu não tô com pressa Aí cê tá com a revolta Aí família, barulho pra batalha Barulho pra batalha agora, família Papo reto Olha família, se não é pra brincar vai ver live Papo reto Olha quem começou, barulho pra cima, Skyrox Diferentemente Nicolas Barulho pra batalha Paralha do André Sato Beach Bota assim Ai, ai Ai, ai Eu sou um grupo, padre Se tu ama essa cultura, se tu ama essa cultura, grita híper Bote, híper, híper Amo essa cultura, se tu ama essa cultura, grita híper Bote, híper, híper, híper Oh, 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 oh Bota aí de caralho, bota aí de caralho Estudante de caralho, estudante de caralho Oh, 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 oh Só sei que eu ia tá na BDA 9 Só que cê sabe muito bem agora em 9 Mas sabe o porquê que eu não tô a 8? Mas tô ganhando tanta batalha que vão me confirmar na 8 Vão te confirmar na 8 Os confirmados, esses trancos que só rimam por biscoito Aí você tá confirmado, meu parceiro Três, dois, um, rima! Mas você sabe, eu tô fazendo se fuder na minha vez Por isso que agora, nego, eu não sou freguês Você sabe muito bem ser em frente Na estudante, só MC Guarulhante, que babo peixe Oxê! Rima boa cê não trouxe Tô mandando você se fuder na minha vez E na minha vez eu saco a pensa que essa porra que é xadrez Tá, a rima é louca Não tá tendo rima Então olha o que vai parar na sua delícia Você sabe muito bem que é a que continua Tá vendo, tem 8 anos, só pensa branco Na boca também sim A gente é assim, só se atrapalha Cê é uma criança que segue dando essas falhas Cê não tá vendo duas crianças na batalha Cê aprendeu sobre ontem, sobre a sua genitália Só que ele fala que é criança na batalha Eu também sou uma, só que cê sabe cê é canalha Tô falando que é criança na minha, e eu tô na... Uou, 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 uou Há, imagens 3, 2, 1, de lá Ele falou que tem criança na batalha, mas puxando a pederastia contra o Fauzi, ele não falou nada. Quem puxou a pederastia não foi eu, foi o Fauzi. Quer desculpir? Olha ele ali. Ele tá na minha plateia. Levantar a mão só pra confirmar as ideias. Barulho pra batalha, família. Olha quem começou. Barulho pra cima é de Nicolás. Cairóis.